Você já foi picado por um escorpião? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre picadas de escorpião e o que fazer caso você seja picado por ele. Vamos lá? Primeiramente vamos saber como é levar uma picada de um escorpião. Para isso vamos chamar alguém que já foi ferroado por ele. Oi, eu me chamo Pedro Henrique. Estou aqui para dar meu depoimento sobre a picada de escorpião que eu sofri. Quando eu sofri a picada de escorpião, eu fiquei muito nervoso na hora. Comecei a ficar tremendo bastante e a chorar. Fiquei até sentindo um pouco de falta de ar. Mas eu acho que foi por conta da ansiedade na hora. Depois que eu fui picado, minha perna começou a formigar bastante. E a dor foi se alastrando pela perna. A dor foi subindo para a perna. E depois foi subindo para a barriga, para o abdômen. A dor foi subindo e ficou doendo bastante, bastante, bastante. Mas o meu dedo em si ficou... Eu não estava sentindo mais ele. Eu não senti mais o dedo. Até na hora que eu fui tomar a vacina contra o veneno. Eu não senti a agulha entrando. Porque estava formigando bastante. Eu não cheguei a sentir porque o formigamento eu acho que não deixou... Eu não sei como explicar direito. Quando o escorpião ficou no meu pé, a dor foi subindo para a minha perna, para o meu corpo. Eu sei que foi uma coisa muito agonizante e muito estranha. Eu sei que eu senti muita dor na hora. Fiquei nervoso. Mas eu cheguei no hospital a tempo. E quando eu tomei a injeção, o formigamento parou quase que imediato. E foi melhorando. Eu sei que também, depois eu fiquei uns dois, três dias sem conseguir andar direito. Quase que o pé formigando, doendo demais o dedo. O dedo ficou muito inchado. Ficou muito inchado. Eu não estava conseguindo andar direito. Eu não estava conseguindo usar sapato. E foi uma experiência horrível. Uma experiência horrível para a minha vida. Eu espero adeus. Eu nunca sinto isso de novo. E foi muito estranho. Foi muito estranho. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Mas esse foi o meu depoimento. Valeu. Tchau. Muito bem. Como vocês viram pelo depoimento do nosso amigo, é muito ruim levar uma picada de escorpião. Mas agora, vamos às informações e saber o que fazer caso você seja picado. No Brasil, existem aproximadamente 200 tipos de escorpiões. Porém, só alguns são realmente perigosos para o ser humano. Para evitar picadas de escorpião, é recomendado adotar algumas precauções em casa. Por exemplo, limpar toda a sujeira acumulada atrás de imóveis. Limpar o seu quintal ou jardim sempre para evitar o acúmulo de lixo e entulho. Manter a grama do jardim sempre aparada. Selar as rachaduras e buracos nas paredes, rodapés e forros. Instalar telas nas janelas e portas. E não deixar roupas e sapatos no chão. Quando alguém é picado por um escorpião, ocorre dor local de diferentes intensidades, sendo muito raro ver a marca do ferrão. Felizmente, em cerca de 80% dos casos, a dor só dura algumas horas e não requer tratamento com soro. A picada do escorpião é caracterizada por uma dor intensa, inflamação no local e a peçonha do escorpião afeta o sistema nervoso autônomo. Em alguns casos mais moderados, podem surgir náuseas, vômitos, dificuldade respiratória, aumento da frequência cardíaca, transpiração, mal-estar e queda de pressão. Em caso de picada, os primeiros socorros consistem em lavar o local com água e sabão, manter o local da picada elevado, sem tentar furar, cortar ou apertar a área, beber bastante água e ligar para o socorro imediatamente, ou para o SAMU 192. O tratamento envolve o uso de anestésicos e analgésicos. O período normal é de cerca de 6 horas. Porém, em casos mais graves, a vítima é tratada com soro anti-escorpiônico e anti-aracnídico e ela deve ficar sob um período de observação durante 12 horas. Agora, você sabe o que fazer e o que não fazer caso você leve uma picada de uma escorpião ou algum amigo seu. Compartilhe esse vídeo para alguém que você conhece e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos de animais brasileiros. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri